Doce de jabuticaba Nunca, nunca, nunca acaba Compro naquela espelunca E não vou enjoar nunca É tão fácil me agradar E também é bem barato Pois não sou um carachá Não sabem onde me comprar Jabuticaba do sítio Da chácara do seu tio Ou roubada do vizinho Venha de onde vier Embrure como quiser Eu aceito o seu carinho Eu aceito o seu Doce de jabuticaba Nunca, nunca, nunca acaba Compro naquela espelunca E não vou enjoar nunca É tão fácil me agradar E também é bem barato Pois não sou um carachá Sabem onde me comprar Jabuticaba do sítio Da chácara do seu tio Ou roubada do sítio Ou roubada do vizinho Venha de onde vier Embrure como quiser Eu aceito o seu carinho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.